Vamos observar aqui os números da 3R Petroleum, óleo e gás, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, números completos aqui. Vamos ver aí então, começando aqui pela base anual, do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 207,8% de 836.582 para 2.575.000, um ganho de 1.738.000, um ponto bem forte aí, bem positivo, hein? Resultado bruto subiu 206,7%, resultado operacional cresceu 674%, porém, apesar aí do ganho aqui bem expressivo na receita, ainda não conseguiu fechar com o lucro aqui, né, 2T24. Resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de 100.225 para menos 545.454, aí, com despesas financeiras, hein? Vamos ver detalhes na DRE resumida. E o lucro aqui, 2T23,77.000, passou para um prejuízo de menos 365.644, variação de menos 442.660. Margem bruta recuou 0,11 pp de 28,53% para 28,42%. Margem operacional, variação positiva de 13,56 pp e a margem líquida passou de 9,21% para menos 14,2%. Vamos ver aqui do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral. A receita subiu 28,3% de 2.007.000 para 2.575.000. Resultado bruto 12,4% a mais, resultado operacional 14,5% a mais. E o resultado antes dos tributos sobre o lucro piorou 110,7%. Passou de menos 258.934 para menos 545.454. E o prejuízo do período aqui aumentou 55% de menos 235.623 para menos 365.644, variação de menos 130.000. A margem bruta, ela reduziu 4,01 pp, passou de 32,43% para 28,42% aqui. Um ponto também de muita observação, redução de margem bruta, olho nos custos. Margem operacional, menos 2,71 pp e a margem líquida de menos 11,74% para menos 14,2%. Redução ou variação negativa de menos 2,46 pontos percentuais. Então, apesar dos ganhos que vemos aqui em receita, tanto na base anual quanto aqui na base sequencial trimestral, a empresa possui os desafios em relação aos custos e as despesas financeiras, que pesa bastante na 3R. Muito potencial, receita excelente, porém a questão aí das despesas, na minha opinião, pesa bastante. Vamos ver aqui então alguns detalhes na DRE. Resumida, a receita subiu 207,8%, porém os custos também aumentaram em 208,3% de menos 597.883 para menos 1.843.000. O resultado bruto subiu 206,7% de 238.699 para 731.976, um ganho de 493.277. As despesas receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, elas reduziram 7,1% e fechou com um lucro resultado operacional 674% maior, de 74.907 para 579.892. Porém, resultado financeiro líquido aqui em despesas financeiras pesaram muito aqui, levaram tudo aí. Elas passaram de 25.318 para menos 1.125.000. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, 2T24, no vermelho, hein? Passou aqui de 100.225 para menos 545.454. Aqui, despesas financeiras levaram aí todo o lucro operacional e fechou com prejuízo aqui antes dos tributos, hein? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui, 2T23,79.388 para menos 363.2T24, prejuízo aí. E aqui é atribuído aos sócios, D77.000 para menos 365.644, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Prejuízo por ação, 2T24, menos R$1,52, receita últimos 12 meses, muito boa aqui, excelente. 8.792.000, porém com prejuízo aí últimos 12 meses, hein? Menos 285.741. Tem que fazer sobrar aí nessas despesas financeiras aí, consumindo todo o lucro operacional, então não está sobrando, hein? Tem que fazer sobrar aqui, receita está excelente, muito potencial, porém, as questões aí financeiras estão pesando muito há um bom tempo, hein? Margem líquida, menos 3,2% em função dos prejuízos aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$1,19, valor da ação utilizado para os cálculos, R$26,95. E o PL está negativo aqui, menos 22,68 em função dos prejuízos aí. Novamente, um PL ideal estaria aí abaixo de 10, positivo, ok? Perto de 5 aí, estaria bem interessante. PSR bom aqui, 0,74 em função das excelentes receitas, porém, tem que ter o lucro. PSR abaixo de 1, está ok, porém, precisamos dos lucros. PVP 1,31. Estamos pagando aqui R$26,95 por uma ação que vale R$20,56, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos pagando 31,1% a mais. PVP aqui acima de 1, a ação não está com desconto. 1,31, 31,1%. Estamos pagando a mais em relação ao valor patrimonial por ação, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 5,8% em função dos prejuízos novamente. Patrimônio líquido 1T24 para o 2T24, variação negativa. Capital social realizado 1T24 para o 2T24, bem como o número de ações aqui. Houve uma variação aí, positiva. Valor de mercado 6,480,000 com dividendos 1,4% últimos 12 meses. E possui um prejuízo acumulado aqui de menos R$600,268,000. A alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$9,528,00 e um resultado operacional últimos 12 meses R$2,204,00, está em R$4,3,00 aqui. Está um pouquinho elevado aí na minha opinião, ok? Pelo patrimônio líquido está em 192,7%, considerando uma dívida líquida de R$9,528,00 com um patrimônio líquido de R$4,944,00. E tem as questões aí também envolvendo a Enalta, né? Então, tem muita coisa a ser observada em relação a 3R, as questões aí das despesas financeiras, endividamento. E agora estamos todos no aguardo da solução aí da questão com a Enalta. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$26,01,00, com base na cotação R$26,95,00, ganho de R$0,94,00 ou 3,6% a mais. Um ano antes, elas valiam R$35,16,00, uma queda de R$8,21,00 ou menos 23,4%. Elas começaram em 2023 valendo R$35,84,00 e fecharam em R$26,28,00, uma queda de R$9,56,00 ou menos 26,7%. Vamos ver o gráfico aqui. Comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, R$26,01, atingiu as máximas aqui nos R$35,00, e agora está aqui nos R$27,00, bem perto aí de onde estava no começo do ano. Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 45,8% de R$573,697 para R$836,582,00. E o lucro de R$12,691 para R$77,000. Aqui no 3T23, a receita subiu 182% para R$2,360,00, e teve um prejuízo aqui de R$83,488,00. No 4T23, a receita caiu 21,6% para R$1,849,00, e teve um lucro aqui de R$399,00, No 1T24, a receita subiu 8,6% para R$2,007,00, porém teve um prejuízo aqui em R$235,623,00. Aqui já observamos 2T24. Novamente aí, um ponto bem positivo à receita, mas tem que ter o lucro também. Vamos ver aqui então o semestre fechado, já vamos observar por semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 198,5% de R$1,410,00 para R$4,209,00. E aqui para 1S2024, a receita subiu 8,9% para R$4,582,00, porém o prejuízo aí é de menos R$601,268,00. Observando aí semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$1,410,00 para R$4,582,00. E o lucro aqui de R$89,707,00 para um prejuízo de menos R$601,268,00. Então novamente aí, olha aí nas questões envolvendo a Enalta, receita excelente, porém precisamos também do lucro potencial, a empresa tem. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.